Olá, seja bem-vindo novamente a essa playlist sobre a gestação. No último vídeo sobre essa temática, eu falei que eu voltaria para falar sobre a programação metabólica na gestação. O que acontece é que a dieta da mãe durante a gestação afeta diretamente o desenvolvimento do bebê, não só enquanto ele está dentro da barriga, mas muito tempo depois. Os alimentos que o bebê recebe dentro do útero vão ter um grande impacto em sua saúde anos ou mesmo décadas depois do nascimento. Então, quanto melhor a dieta da mãe, quanto mais rica nutricionalmente, menor é o risco daquela criança, ao ir crescendo, desenvolver problemas como obesidade, diabetes ou hipertensão. A gente pode definir então a programação metabólica como a capacidade de resposta a situações ambientais estranhas por meio de adaptações que ocorrem em nível celular, molecular ou bioquímico. E essas adaptações são possíveis porque dentro da barriga da mãe, genes foram modificados, sofrendo ajustes para que consigam proteger melhor a saúde da pessoa. Então, a mãe tem um papel importantíssimo, já que o ambiente intrauterino tem um impacto muito importante no crescimento e no desenvolvimento. Por exemplo, se a mãe come demais durante a gestação e a criança nasce grande para a idade gestacional, depois ela tem maior risco de algumas doenças, como as doenças cardiovasculares. Agora, se a mulher tem deficiência de vitamina D, se ela não se preocupa com isso, se ela não toma banhos de sol ou não faz a suplementação de vitamina D e a quantidade de vitamina D plasmática é pequena, há também maior risco da criança acumular mais gordura. A criança também tem uma massa mineral óssea menor. Então, é isso. Se o ambiente na pré-concepção e na gestação é favorável, a criança vai ser programada para ter mais saúde. E se esse ambiente pré-concepção, ou seja, o que a mulher come até antes da gestação para fazer suas reservas de nutrientes e também durante a gestação, principalmente no início da gestação, se esse ambiente é desfavorável, podem aparecer alterações fisiológicas. Do crescimento do embrião, há durante a gestação também hiperativação do eixo hipotálamo-adrenal. Essa má nutrição pode acarretar em trabalho de parto prematuro, aumento da pressão arterial, alterações na função cardiovascular, alteração do crescimento renal. Isso vai ter impacto depois negativo na saúde da criança. Não importa com que idade ela esteja, pode ser que ela tenha o maior risco 30 anos depois do nascimento de desenvolver obesidade, hipertensão, doenças cardiovasculares, alterações do crescimento, problemas renais ou problemas de adaptação metabólica. Por isso, a gestante deve procurar um nutricionista para programar como é que vai ser essa alimentação, para que não falte nada nem para ela, nem para o bebê. Além disso, a gestante deve se afastar de toxinas, de xenobióticos, substâncias estranhas que podem passar pela placenta para o bebê, comprometendo o desenvolvimento da criança. Uma das substâncias pesquisadas é o bisfenol A. O bisfenol A é um difenol utilizado na produção de plásticos. É uma substância proibida em alguns países como Canadá, Dinamarca, Costa Rica e também em alguns estados norte-americanos. E a exposição a esse composto pode causar danos à saúde, principalmente em fetos e também em crianças pequenas. Então, como o bisfenol está em plásticos, não se deve tomar nada quente nesses plásticos. Então, quando a gente coloca, por exemplo, um cafezinho quente num copinho de plástico, um chá quente no copinho de plástico, ou então pega uma mamadeira da criança que tem bisfenol e aquece essa mamadeira, ou coloca o leite quente dentro dessa mamadeira, o bisfenol pode ser extraído e passar por alimento. E na gestação, por exemplo, a exposição ao bisfenol A faz com que haja maior diferenciação dos adipócitos. Então, a criança nasce com uma maior quantidade de células de gordura, estimula a hiperglicemia, ou seja, a elevação da quantidade de açúcar no sangue, O bisfenol A também interage com o PPAR-γ, que é, na verdade, um grupo de proteínas que estimula a transcrição genética, fazendo as células se diferenciarem e aumentando o risco de câncer, e o bisfenol estimula o acúmulo de gordura. O bisfenol também interage com o PPAR-γ no cérebro, tem influências diretas e indiretas no desenvolvimento dos circuitos de regulação do peso corporal. O bisfenol A também antagoniza com hormônios tireoidianos, ou seja, não deixa esses hormônios funcionarem adequadamente, e também tem efeitos no desenvolvimento do pâncreas, inclusive aumentando o risco de diabetes. Existem reações químicas que ocorrem a nível do DNA e que são importantes para a prevenção de doenças futuras, como a metilação. Só que a exposição a bisfenol A, as substâncias dos plásticos, diminui a metilação e, com isso, aumenta o risco de ganho de peso e de aparecimento de câncer. Além do bisfenol A, se a mulher tiver deficiência de ácido fólico, de vitamina B9, essa metilação também é menor. Por isso, é tão importante a suplementação de ácido fólico. Mas, claro, não só ácido fólico, mas tudo que um bebê precisa para se desenvolver bem durante os 9 meses que ele está dentro da barriga da mãe. Então, esse estudo aqui mostrou, por exemplo, que a suplementação de B9, ferro e zinco, para a mãe, faz com que a criança cresça melhor e reduz a adiposidade subcutânea muito tempo depois do nascimento, aos 6 e 8 anos de idade. Esse estudo foi feito no Nepal, mas o mesmo foi visto em crianças do Peru. Então, as mães que fizeram a suplementação adequadamente durante a gestação, seus filhos, um ano depois do nascimento, tinham um melhor crescimento e também a massa magra mais desenvolvida. Então, se a mãe está bem nutrida, a criança vai estar bem nutrida. Isso é importante para o desenvolvimento dela, não só dentro da barriga, mas depois. Já se a mãe está mal nutrida, a criança também vai estar mal nutrida. Ela pode nascer, por exemplo, com diminuição de níveis de taurina, com diminuição de substâncias que são importantes para a metilação do DNA. Ela pode ter mais estresse oxidativo. Com isso, as mitocôndrias não funcionam tão bem. Isso vai afetar uma série de tecidos que pode, por exemplo, levar à resistência à insulina, à síndrome metabólica e ao diabetes. O acompanhamento nutricional durante a gestação é muito importante para que não faltem nutrientes para a mãe e para o bebê e também para a mãe ganhar a quantidade de peso ideal para que o parto ocorra bem, para a criança nascer com o peso adequado e para a mãe não desenvolver resistência à insulina, diabetes gestacional. Então, a mãe não pode ficar nem abaixo do peso adequado, nem acima do peso adequado. Esse estudo mostrou, por exemplo, que filhos de mulheres obesas já têm resistência à insulina dentro do útero. E essa resistência à insulina aumenta o risco de desenvolvimento de obesidade e diabetes futuramente. A obesidade materna, no primeiro trimestre da gestação, também aumenta em duas a três vezes o risco de obesidade na infância. Por isso que o ideal é que a mulher comece a cuidar da alimentação mesmo antes de engravidar.